Louve ao Senhor, adoro seja o Senhor e a Ti, digno de toda a honra e de todo o homem. Eu sei que tenho tempos para sofrer, mas sei talvez que eu vou vencer. Jesus, assim, falou, eu venci e vós vencei. Fico cantando, sou o Cristo do ar. Fico em meu palco. 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 Em tempos de ar, nos pais, me lindarão Chegaremos em nossa glândia, a devocião Sinto, quero dar-nos como continuar Sinto, quero dar-nos como continuar Sinto, quero dar-nos como continuar